Quando uma urna é substituída, os votos registrados nela se perdem. Você já ouviu falar disso? Se você já ouviu, eu te adianto, é lorota braba, é mentira, essa informação é falsa. Olá, eu sou o Gustavo, editor do Porquê, e tô aqui, mais uma vez, pra falar sobre os mitos eleitorais que invadem os nossos ouvidos nessa época do ano, seja pela rede social, nosso e-mail, ou, às vezes, aquele grupo chato de WhatsApp. Você sabia que a urna eletrônica tem duas memórias nela? Uma é a memória interna e outra é a memória externa. Se der chabu nessa urna, o que acontece? Você vai lá, que nem o pendrive, tira a memória da urna, a memória externa, e coloca em outra urna que não estava sendo utilizada, ou seja, nessa urna vai estar tudo que estava na outra. E o mais importante, esses dados têm assinatura digital e criptografia. Se a urna, quando recebeu os dados, vê que tem alguma modificação ali, o que acontece? A urna desliga. Portanto, se você ouvir de novo que se uma urna quebrar, todos os votos estão perdidos, passe esse vídeo pra quem te falou isso, que é mentira brava. E justrou seu voto uma vez lá, ele vai estar lá pra sempre. Tchau, tchau. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.